Alô, meu nome é Fabiano Cafoni e no rolê de hoje, dessa semana, como vocês podem ver, eu vou fazer a cobertura do Carnaval de Rua aqui em Lisboa. Hoje começando pelo Colombina Clandestina. Tá dando chuva para os próximos dias, mas a gente tem um guarda-chuva. Então vamos, vem comigo! Fala pra mim, o que que é Carnaval pra você? É isso, é rua! É a rua! Pra você? É alegria, é a alegria, é a rua! É a rua! O que que é Carnaval pra você? Carnaval é alegria! Alegria, felicidade! Chegou a minha demônia favorita, a Alessandra Velho, pra me ajudar a cobrir esse Carnaval. Qual a novidade desse ano, o que que você vai fazer? Conta pra gente! Esse ano eu vou sair na bateria, tocando tamborim, na bateria do Lisboa. Carnaval! Ela tá evoluindo! Então vamos pular esse Carnaval, que tá só começando! Beijo! A Aurora! A Aurora! A Aurora! Não sei se é a pacarronta ou a pequena sirena da Little Piranha! Olá! Eu sou ele! Olá! A Aurora! Iuuuh! 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 Ouuuh! Ouuuh! Abre, tá querendo ser proeira, querendo ser pra aqui. Você é responsável pela coreografia, por toda a sua parte da dança, e a gente sabe que esse carnaval tem um toque mais complexo e pensando em tudo que a gente está vivendo em relação ao carnaval de Lisboa, o que é o carnaval para você? Eu acho que é justamente esse tema de estar na rua, a se expressar, é uma manifestação cultural, uma manifestação política também, então acho que todo mundo que é do Brasil e está aqui sente falta desse momento de união, confraternização, celebração, que é uma forma da gente ritualizar e experimentar nossas expressões de uma maneira mais livre, então eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje também. O carnaval para mim é lembrança, por isso que eu vim da Bahia, do Brasil, para mim é uma forma de recuperação, recordar todos esses anos que eu vivo aqui e que eu tenho crescido aqui. Carnaval é manifesto popular, é cultura, é amor, é botar todas as coisas ruins para fora e aproveitar o momento ao máximo, muita alegria, muita cor e muito amor. Carnaval é festa, carnaval é alegria, carnaval é ignorar tudo o que tem ao seu redor e festejar. Oi galera, meu nome é Aninha e carnaval para mim é liberdade. E para você, o que é carnaval? Carnaval é política, carnaval é ter direito a se colocar para a rua. E para você? Carnaval para mim é ativismo, é a gente estar na rua e fazer a festa acontecer. É alegria, amor, a cor é rosa. Carnaval é tudo, gente. Carnaval é vida, é gente, é brilho, é resistência, é ocupação de espaços públicos, carnaval é tudo. É isso aí, a manifestação do amor é ocupar e resistir. Aê! Fala para mim o que é carnaval para você. De mim carnaval é livre, expressão. Ah, e para você? Não, não vai. O que é carnaval para você? Alegria. E para você? Diversão, liberdade e muita alegria, com certeza. E para você? Alegria, expressão, música, felicidade. E para você, o carnaval? É amor. É bagunça, é festa. É liberdade, é dança, é tudo. Tudo o que você quiser é carnaval. Você, o que é carnaval? Plato de rua. Perfeito de fazer isso. Carnaval é suor e calor, que não tem muito aqui. Mas aqueles bolos não vai ser assim não, né? A gente trai. Não, a gente dança para suar. O que é carnaval para você? Carnaval é poder fazer o que quiser durante os dias que existem. Seja sexta, sábado, domingo, segundo e terço. É liberdade pura! Olá, tudo bom? Meu nome é Camila Rondon, eu sou cantora do Colombo da Clandestina. E para mim carnaval é liberdade, é existência, é resistência, é amor. Alegria, diversão, e copos, bebidas. Seisman. Primeiro carnaval? É. E? E essa senhora tem seu braço e é bastante chocante. Pergunta para ele lá, Lucas. Carnaval para você. Tudo. Tudo. Personalidade, a gente colocar as ideias para fora. É ser quem a gente quer sempre ser e não consegue ser durante o ano. É a diversidade, dentro da diversidade, e ter liberdade para isso. Com muita alegria e muito amor acima de tudo. Você pode passar a alegria. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Só vocês, baixinho, baixinho, só vocês, só vocês. E se a canoa não virar, eu chego lá. O que, Sousimbra? Eu chego lá. E se a canoa não virar, eu chego lá. Eu chego lá, rema, 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 rema dor, quero ver depressão meu amor, se eu chegar depois do sol vai ar, ela volta em outro lugar, se a canoa não virar, eu chego lá. Como é que tá o carnaval? Tá ótimo. Gostou? É a primeira vez? Não, de outros anos. Pra você, o que é carnaval? Ô Lia, curte! A minha é sua vida, você vai ser, minha paixão verdadeira, viver a emoção, cantar seu coração, vai ser feliz a vida inteira. Eu lendo dos poucos e o brilho dos teus olhos, meu anjo quero ver. Eu senti o meu beijo, caramba, vou desfantar, eu tenho que desfantar. Chegou no meu espaço, nadando no peitado, com a boca não é brincadeira. Chegou no meu espaço, nadando no peitado, com a boca não é brincadeira, eu tenho que desfantar, 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 eu tenho que desfantar. Você, todo ano, fala pra gente do carnaval, como é que foi o carnaval aqui em Sezimba? Ah, é maravilhoso, é inesquecível, é uma coisa assim, muito Brasil enorme, um bloco enorme, super família, super família, cheio de criança, cheio de criança, vim com dois pra cá, uma bebezinha de sete meses e um de três anos, então assim, é super família. Chicão, Chicão, foi bom o carnaval? É, olha que coisa linda. Olha o bebê lindo. Ai, meu Deus. Cacá, fala pra gente, no primeiro programa você tava o quê? Grávida de quem? Tava grávida dele. Cara, muito louco, no carnaval, lembra? Cara, que loucura. Agora tá aí, quatro anos, quatro anos já. Já vai pro terceiro carnaval deles. Estamos terminando, saindo do bloco dos palhaços em Sezimba. Foi bom, Guedes? Maravilhoso, melhor bloco do mundo. Olha, eu tenho que concordar. Há anos passando o carnaval aqui, em Portugal, principalmente em Lisboa. É a primeira vez que a gente sai de Lisboa e veio pra Sezimba, porque eu soube que esse bloco era surreal de bom. E é verdade, gente, desculpa. Desculpem os outros blocos, mas esse foi o melhor. The best. Então, vambora, e amanhã tem mais, último dia do carnaval. Alô, e a gente tá no parque, último dia de carnaval. E hoje a gente tá aqui em Cascais, pra ir junto no cortês do Sardinha Imperial. Então, vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser. Tá um pouco nublado, chovendo de vez em pouco, mas isso não vai atrapalhar o nosso carnaval. Como eu disse ontem, alguns blocos foram cancelados. Eu quero, até o final desse programa, descobrir, entender o que exatamente tá acontecendo aqui em Lisboa, que os blocos tiveram que ser cancelados. Que não foi só a chuva que atrapalhou. Tem história aí, mas a gente vai descobrir depois. Então, vem comigo um pouco de Sardinha Imperial. Muito obrigado a você, que está me contalecendo a associação diferenciada. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe o dia. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe o dia. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe o dia. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe o dia. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe o dia. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe. E, sem vocês, até agora, é que esse carnaval não existe. Tchau, tchau Muito feliz com a experiência Poder estar aqui incorporando o Xuxa No Sardinha Imperial Tô muito feliz de te ver também Meu amigo Fabiano E muita luz Vamos continuar Quero ver o resto da programação Como é que foi Depois vocês me contam Fala comigo que o Carnaval, Luciano Está maravilhoso aqui em Cascai Estamos aqui no cortejo do Sardinha Imperial Show de bola O quinto ano do Sardinha Na verdade o quarto Porque teve pandemia Mas é o quinto ano do Sardinha Cortejo maravilhoso Estamos aqui no meio da festa Fabiano aqui presente Cobrindo o evento Show de bola O André chegou aí Me deixou numa rabuda no Carnaval Mas chegou Para dar uma fortalecida Mais uma vez É gratidão Agora a gente é a associação Festivenciada A coisa tá vindo muito Apoiando a gente Eu acho que isso atende a crescer O Carnaval tá maravilhoso Graças a Deus O tempo ajudou Choveu no início Mas agora já tá ótimo E viva o Carnaval Viva a folia Eu vivo pra isso Carnaval é tudo de bom A gente traz um pouquinho Do Brasil aqui pra Portugal E o Sardinha é abençoado Pelas águas de Cascais É isso aí Eu quero carnaval e alegria de Cascais Ai, 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 ai Pra minha vida eu quero muito mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu quero carnaval e alegria de Cascais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero carnaval e alegria de Cascais Ai, 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 ai Eu quero carnaval e alegria de Cascais Já é o segundo ano que nós viemos Só estamos aqui há três anos Mas é o máximo Gostamos muito Melhor são as pessoas que se encontram aqui no Carnaval E, engraçadamente, todo ano No mesmo horário, no mesmo dia Nós nos encontramos de novo Fazemos amigos, muito bom Eu estou super bem acompanhada nesse Carnaval de Cascais Que, para mim, é a primeira vez, sabia? Apesar de eu já estar aqui há mais tempo Eu nunca participei assim Sou muito amiga do pessoal da banda, mas eu nunca tinha vindo E hoje, com uma companhia extraordinária Eu não pude resistir Estou adorando, estou ótima Mas isso aqui é para esfarçar É tipo Carnaval só Porque eu vejo que não tem nada de Carnaval Mentira, é mentira! Mentira, é mentira! Sou um bicho Eu sou mentira Mentira, é mentira! Tem, irmão? Tem! Um minuto com você Quero que possui E cantar a beleza de ser Um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser Que melhor será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita E a vida Que a vida é de um coração Ela é uma consciência Ela é maravilha Não é sucesso Ela é alegria Não é amento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo É uma gorda, é um tempo que vem da última Há quem põe o ovo do dia de mistério comum É o soro do indicador, uma atitude refleta de amor Pois ela diz que a vida é aqui, ela diz que a vida é aqui Pois a madame, o vento é sofrer, é só sair com o pio Não é o pio, não é o pio, não é o pio Não é o pio, não é o pio, não é o pio Fazemos a vida, vamos, vamos Sempre desejada O ar sempre mata Ninguém sofreu a morte Bom, acabou aqui o Sardinha Imperial E vamos ver o que acontece pro resto desse finzinho de carnaval Carnaval Vamos ver Foi maravilhoso como vocês puderam ver E é isso Um dia nublado Mas que não impediu o carnaval de sair aqui em Cascais Beijo, até já E dizem que todo carnaval tem seu fim Mas a gente sabe que isso é mentira O carnaval não tem fim E o carnaval é sim uma manifestação política Eu hoje, no final do programa, vou ler pra vocês o que aconteceu aqui Pra vocês entenderem por que muitos blocos foram cancelados Hoje, sábado, na semana do carnaval O carnaval já acabou A gente tá aqui Que hoje o Lisboa recebeu autorização Pra tocar um pouquinho aqui na Praça do Comércio E fazer um cortejo A gente vai acompanhar Não sabemos como vai ser Mas a gente tá aqui Pra ouvir uma música Fechar o programa E fechar de vez na semana do carnaval Então vem comigo Olá, canal Cuboleu aqui Tocando tamborim num bloco Eu fiquei tão apaixonada nesse carnaval de Lisboa Por esse movimento de blocos Que eu resolvi aprender a tocar tamborim Eu faço parte do Lisboa Esse bloco maravilhoso aqui Hoje a gente vai sair da Praça do Comércio Vamos ali até a Doca da Marinha Fazendo um batucão Eu tô aprendendo Porque o Lisboa é uma associação cultural Que tem um projeto também Educacional Que ensina a gente a tocar instrumentos Então isso é maravilhoso E a gente conseguiu uma autorização finalmente Pra sair em cortejo Porque no domingo passado Não, desculpa Terça-feira de carnaval A gente saiu como uma manifestação política E agora a gente vai sair como um cortejo Vai ser lindo Tá bom? Então vem com a gente Que tem a gente Que tem a gente E agora a gente vai sair como um cortejo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. colocar aqui para vocês um comunicado, às vésperas do carnaval. Basicamente, eu não vou ler ele todo aqui, ele é um pouquinho grande, mas vocês podem ver lá como eu falei. Ele fala do que aconteceu, teve muito diálogo entre a associação, os carnavais de rua, os blocos de rua que hoje em dia existem em Lisboa em função do carnaval e, entre indas e vindas, pedindo isenção de umas taxas que queriam ser cobradas por ser um evento, acabou que mais ou menos sete blocos tiveram que cancelar de última hora, porque as taxas ficaram por bloco em mais de 20 mil euros. Isso estava envolvido a Câmara de Lisboa, estava envolvido em todas as associações, que são os blocos de rua, a Embaixada Brasileira e os órgãos especializados e responsáveis por grandes eventos. Bom, aí basicamente fala que o carnaval é uma manifestação e como a população de imigrantes brasileiros é a maior, dando mais ou menos 10% da população, principalmente aqui da cidade, que tem também uma contribuição ativa em termos de impostos e tudo mais, queriam transformar, deixar mais oficial e ter mais respaldo para fazer. Então isso é um diálogo, é uma discussão, acho que isso vai demorar um tempo ainda, são questões culturais, mas basicamente o carnaval é uma manifestação, é uma manifestação cultural agregadora que está crescendo muito em Lisboa e está trazendo muito din-din para a cidade, porque aonde o bloco passa, passa uma multidão consumindo em todos os negócios locais, principalmente bares e restaurantes. Então gente, vamos continuar com esse diálogo, infelizmente esse carnaval eu cobri poucos blocos de rua, porque como eu disse, muitos foram cancelados, mas espero que vocês tenham gostado do que vocês viram. O carnaval aqui é ótimo, está cada vez melhor e eu tenho certeza que a gente vai encontrar um caminho do meio para esse diálogo e para essa grande manifestação popular acontecer da melhor forma possível para todos os lados. Um beijo e até o próximo no rolê de hoje. Tchau! Música 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 Música